Bom dia, aqui é o Márcio, corretor da Imobiliária Espínola de Praia Grande. Você já pensou em morar na Praia Grande, num local excelente, com essa vista maravilhosa para o mar? Onde todos poderão desfrutar desse calçadão, dessa praia maravilhosa? Estou falando de um apartamento de três dormitórios no Maurear e Flórida, com 110 metros quadrados de área útil. Onde você poderá ver esta maravilha de mar. Hoje eu vou apresentar para vocês esse apartamento aqui. O hall de entrada. É prédio novo, tá? Prédio com elevador, lazer completo, garagens, piscina, academia, sala de jogos, salão de festas e uma brincadoteca. Aqui nós estamos vendo a piscina, que dentro dessa piscina você poderá avistar esta maravilha de cenário. Os coqueiros da Peiramara. Olha que maravilha de apartamento. E essa vista é maravilhosa. Nada se compara a você morar num local desse ou mesmo desfrutar os finais de semana, descansar e tirar todo aquele estresse de uma cidade grande. Aqui estou te mostrando o interior do apartamento. É uma sala, dois ambientes, muito grande. Como eu disse, esse apartamento tem três dormitórios e 110 metros quadrados de área construída. Olha só, piso todo em porcelanato. Apartamento novo, jamais habitado. Agora a gente vai, a gente está conhecendo esta sala de um outro bônus. Olha só. 110 metros quadrados de área útil do apartamento. Agora a gente vai conhecer esta cozinha. É uma cozinha maravilhosa, é grande. Para apartamento, é uma cozinha esplendorosa, gigante. Ela tem acesso a varanda gurueira. Olha só a área de serviço. Enorme. Espaço demais. Este apartamento fica no Balneário Flórida. Prédio frente mar e apartamento com vista frontal. Para essa maravilha de oceano. Conhece esse local, né? É a varanda gurueira. Olha só o que você tem para você aí, ó. Esta maravilha de cenário aí, ó. É uma vista frontal, vista gigante. E você pode avistar quase que a praia grande todinha. Você avista o mar, a avenida, castelo branco. Você avista quase que perto de Mongaguá. E vista também, a vista também chega até o canto do forte. Porque essa vista é um apartamento bem alto. E você tem essa visão completa. Olha que beleza. Naqueles dias ensolarados, nada melhor que estar nesse local, né? Fazendo seu churrasquinho. Lá embaixo, a avenida e a piscina. Olha só essa vista. Quer coisa melhor? Ah, eu acho que não existe. Tenha a conhecer esse apartamento. Estamos aqui à sua disposição. Agora vamos conhecer os outros cômodos do apartamento. Esse aqui é o lavabo que o apartamento nos oferece. Agora vamos conhecer os dormitórios. Aqui é um dormitório que ele tem acesso à sacada. É um dormitório bacana. Olha só a sacada. Não é aquela sacada que eu mostrei anteriormente para vocês da varanda do clube, não. É a segunda sacada do prédio, do apartamento, tá? Aqui é o banheiro social do apartamento. Agora já estamos em outro dormitório. Também com piso em porcelanato. Dormitório também com acesso à sacada. Veja aí, ó. Uma sacada grande. Todos os dormitórios têm acesso a esta sacada. Olha essa vista que beleza. Você avista a cidade todinha. Agora vamos para a suíte do apartamento. Esse é um dormitório um pouco maior que os outros, onde se encontra o banheiro dessa suíte. Banheiro revestido com cerâmica, tanto no piso como nas paredes. É apartamento novo, jamais habitado. Esta maravilha está no Balneário Flórida, com 110 metros quadrados. Eu sou o corretor Márcio da Imobiliária Espílula. A qualquer informação que você necessitar, não vacile. Ligue para nós, que nós atenderemos com o maior prazer. Olha essa vista gigante. Quem gosta demais, é este o apartamento.